Já estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas e eu já recebo aqui Zezinho Correia que é assessor de programas sociais do Sesc porque além de cantor, artista, o Zezinho é um pouco de tudo Internacionalmente consagrado aí, Zezinho, eu estou muito feliz de ter a tua presença aqui para falar de algo tão importante que é a leitura, que é o estímulo à leitura a gente conversava no intervalo, como é difícil, como é um desafio hoje para as nossas crianças que estão ligadas no celular voltar até a leitura Muito bom dia, muito obrigada É verdade, bom dia para você também, bom dia a toda a equipe da TV, bom dia aos telespectadores você toca num assunto, num ponto muito importante, eu acho que essa questão da leitura a gente precisa realmente incentivar e é justamente esse o objetivo do Sesc é fazer com que as crianças, com que inclusive os adultos adquiram esse hábito de ler até porque a leitura é totalmente diferente de você estar ali com o celular fazendo uma pesquisa ou mesmo procurando de alguma outra forma porque a leitura, através da leitura você tem a concentração você se concentra e você viaja no tempo ali você vai descobrindo coisas, à medida que você descobre, você vai aprendendo então é uma boa forma da pessoa mesmo ter esse espírito de cidadão o cidadão brasileiro precisa realmente aprender a ler ter esse hábito de ler E a Feira do Livro começa hoje, por falar em hábito de leitura, hein Zezinho? Exatamente, todo mundo já está lá ao ponto de iniciar a Feira do Livro que vai abrir agora às 8 horas da manhã e vai até às 22 horas nesses quatro dias estaremos lá no Centro de Convenções Vasco Vasques nesse horário com muita coisa dinâmica, com muita discussão a respeito de livros sobre leitura inclusive, sobre realidade amazônica relacionada à literatura É tudo gratuito, Zezinho? Quem são as pessoas que podem participar dessa feira? O que tem de mais interessante nessa feira? Conta para o pessoal de casa É tudo gratuito, as pessoas podem chegar lá, nós estamos lá de portas abertas e as pessoas serão recebidas também de braços abertos e assim, nós estamos, aliás, convidamos as escolas da rede estadual, da rede municipal mas a porta é aberta também para o público que vai ali, que quer conhecer quer levar o seu filho, quer levar a sua mãe, quer levar o seu pai, enfim seus amigos, né? Podem chegar até lá o dia inteiro estamos com bastante programação e com as exposições dos livros, inclusive as vendas com preço diferenciado, né? Os livros que são importantes, que a gente facilmente não vê no cotidiano estão lá em exposição na Feira de Livros Então, um precinho bem bacana para todo mundo ter acesso à leitura você pode ir lá, escolher o seu livro, comprar vários livros, inclusive na feira, né, Zezinho? Exatamente Eu vou agora, ao vivo, para a Feira do Sesc porque a nossa repórter Samara Maciel, Zezinho, já está lá para mostrar para a gente já a movimentação dessas primeiras horas da manhã Samara, bom dia novamente Oi Mariana, bom dia novamente para você que está aí em casa acompanhando 6 Horas Notícias Olha, aqui no Centro de Convenções do Vasco Vasques tem uma estrutura toda montada, já preparada para essa feira que começa hoje, dia 4 e vai até sábado, né, dia 7 tem a área da Brinquedoteca, tem vários estandes aqui de literatura e ninguém melhor do que o escritor para falar com a gente de como vai funcionar toda essa programação aqui nesses dias Nós vamos falar agora com o Tenório, o Tenório Teles Você pode explicar para a gente como vai ser essa programação aqui no Vasco? Olha, vamos ter uma programação bastante variada e para todos os públicos teremos atividades para as crianças, para os adultos e para os jovens também, né Então, dois grandes eventos ou dois grandes espaços vão ser marcantes na feira Vamos ter o Café Literário, onde teremos a presença de escritores da terra escritores convidados que virão de outras regiões para interagir com o público interessado em livro e em literatura E teremos a Arena, que é um outro espaço onde haverá uma interlocução maior com o público da feira com performances, com a participação dos autores, interagindo diretamente com os leitores em geral Vale destacar que além desses dois grandes centros, vamos dizer, dentro da feira de programação vamos ter atividade para as crianças, com teatro, com música, com brincadeiras Muita brincadeira para as crianças E vamos ter também alguns debates com autores como Inácio de Loyola Brandão, Daniel Mundurucu, Pai Loureiro, Elson Farias, Jean Santos, Leila Leong O Geraldo dos Anjos, quer dizer, é uma atividade muito variada que eu tenho certeza que vai ser muito importante, muito interessante e muito enriquecedora para as pessoas que virão participar da feira Gostaria de convidar as famílias, os jovens, os professores para que aproveitem essa oportunidade porque não é só uma exposição de livros é também um espaço onde as pessoas vão ter a oportunidade de aprender bastante adquirir muitas informações e o melhor de tudo isso, é gratuito Muito obrigada, viu Tenor? Então, Mariana, tem programação nesses dias para toda a família Vamos dar uma olhada aqui nesses estandes Olha, tem livro espalhado por tudo que é canto Vai ter troca de livros, venda de livros aqui nessa feira que acontece nesses dias Programação completa para toda a família E o melhor de tudo, com entrada gratuita Mariana, volto com você Obrigada, Samara Olha, eu já fiquei louca para ir para essa feira porque eu adoro leitura Eu adoro livro É uma ótima opção porque as crianças estão de férias os estudantes estão de férias, né Zezinho? Então, aí uma ótima opção de lazer, de entretenimento, de cultura na nossa cidade não apenas para as crianças mas tem livros para todas as idades? Sim, sim para adultos também inclusive atividades para adultos o que o Tenorio falou lá na entrevista é realmente o ponto alto da feira de livros nós temos um encontro de escritores no Café Literário é o espaço onde se reúne os escritores e lá eles vão debater vários assuntos relacionados à literatura e a arena que ele citou também é o encontro dos escritores com a plateia com o público que vai estar lá na feira de livros, né? Então a gente vai ter a oportunidade de conversar de poder esclarecer dúvidas com os escritores nesse espaço que é a arena e as atividades, por exemplo, de música, teatro, circo que é para dinamizar todas essas atividades são voltadas para essa temática da feira de livros tudo relacionado à literatura e nós temos também homenagem ao escritor que a cada ano a feira faz homenagem ao escritor homenageado dessa vez é o Maximino ele que tem um nome preservado na literatura e um trabalho também de grande destaque na literatura a nível nacional e nós estamos homenageando lá na feira de livros Cezinho, existe uma parceria com as escolas públicas municipais, estaduais para fazerem visitação na feira de livros? Sim, existe essa parceria tanto é que o SESC disponibiliza transporte para ir pegar essas crianças e hoje, por exemplo, com certeza agora de manhã várias escolas já estão aguardando lá para fazer essa visita à feira de livros Olha, e por falar em escolas e livros os pais já começam a corrida pelo material escolar com certeza vai dar para encontrar muita coisa da lista do material escolar com um preço bem mais acessível por lá Sem dúvida, sem dúvida até porque várias editoras vão estar lá então a pessoa pode até que já tiver a lista, a sua lista a lista do seu filho para o ano de 2020 já pode fazer uma consulta e já se programar para adquirir esses livros Os deficientes visuais tem vez também na feira do SESC? Tem vez, sim inclusive tem programado um acesso justamente para atender a essas pessoas nós pensamos em tudo Que bacana, né? Então vai ter espaço para leitura vai ter troca de livros Vamos fazer o convite vamos falar da programação os dias, os horários que as pessoas vão poder visitar até sábado ainda tem muitos dias aí, né Zezinho? É verdade É verdade A partir de hoje às 8 da manhã vamos estar lá no Centro de Convenções Vasco Vasques ali do lado da Arena um acesso muito bom tranquilo o espaço é ótimo climatizado inclusive quem quiser ir para passar o dia lá para participar de todas as atividades pode ir até porque nós temos lá também uma praça de alimentação então quer dizer não tem problema de se alimentar vai lá temos esse espaço também então já fica o dia inteiro com a gente lá na feira de livros a feira começa às 8 da manhã vai até às 22 horas e nós temos várias programações programações inclusive de recriação com as crianças que vão visitar a feira recriação com os adultos que vão visitar a feira o bate-papo com os escritores o bate-papo sobre literatura no café literário a sala de cinema enfim são muitas atividades que você pode ir e participar o dia todo além das exposições dos livros que você pode ir pesquisar fazer uma pesquisa lá na feira tá certo Zezinho muito obrigada pela sua presença a TV em Tempo está com espaço aberto para essa programação tão especial esse incentivo à leitura nós vamos estar lá com as nossas equipes de reportagem para cobrir esse evento para chamar as pessoas também a participarem viu? Obrigado hoje às 19 horas estaremos fazendo a abertura oficial a feira já funciona normalmente e nós vamos estar lá mas às 19 horas temos a abertura oficial com as autoridades que vão estar lá para dar seu depoimento enfim e já com uma programação cultural no palco com música hoje então nós aguardamos vocês também tá certo nós vamos estar lá com certeza viu Zezinho muito obrigado eu é que agradeço e olha por falar em livros você aí de casa tem o hábito da leitura a leitura faz muito bem para o cérebro pode mudar o humor a criatividade de uma pessoa aqui em Manaus tem até muita gente optando por alugar livros é isso mesmo vamos ver? A leitura é um dos melhores exercícios possíveis para manter o cérebro em forma segundo cientistas a atividade estimula a criatividade melhora o senso crítico e provoca a empatia segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil o número de leitores no país cresce a cada ano 57% da população tem o hábito de ler algum livro Jaqueline uma dessas leitoras contou o que chama a atenção dela dentro do livro dependendo do livro que você for pegar você conhece outras culturas outras rotinas de fictícias ou mesmo de outro país que alguém se propôs a relatar num livro então acho muito interessante hoje em dia ficou muito mais fácil para quem procura uma boa leitura as pessoas podem comprar livros físicos digitais fazer downloads e a Monique de 21 anos aumentou ainda mais essa facilidade ela criou o projeto Viagens Literárias onde as pessoas podem alugar livros por um preço baixo Monique cresceu em contato com a leitura e tem um acervo de mais de mil livros em casa como ela já havia lido a maioria decidiu alugar os exemplares com valores a partir de 4 reais a gente trabalha muito com livros de entretenimento então o pessoal que gosta mais de fantasia romance sempre está em busca da locadora para ela a relação que é criada com quem aluga os livros é a parte mais interessante a pessoa devolveu o livro para a gente e fala caramba eu amei esse livro me traz o próximo porque eu quero continuar tendo esse hábito então assim é muito gratificante para consultar o acervo e alugar um livro com Monique é só entrar em contato com ela pelo número 984466716 a seguir a gente mostra o vencedor do livro do rastro da notícia do jornalista Roberto Cabrini fica ligado que a gente volta já já e aí e aí Legenda Adriana Zanotto